Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h33 da manhã do dia 31 de setembro de 2003, quase o mês 8, quase agosto, está o vídeo da organização do canal aqui na descrição desse vídeo, importante para quem não compreende o funcionamento do canal. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu envio, isso não é de qualquer forma modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve um fechamento sexta-feira passada mais para o positivo no que tange o portfólio, volume ok para uma sexta-feira, vejo os movimentos bem descasados da inflexão do macro, que é esse movimento de arrefecimento da inflação que deve começar a liberar a redução de juros, que deve começar agora no dia 1 e 2 de agosto, amanhã e depois de amanhã, com a reunião do Copom, muito espaço para a evolução dos ativos, zero preocupado. Acontecimentos, a gente tem a playlist do canal do segundo trimestre de 23, já com 12 análises, assim que a gente pegou aí, começou o primeiro final de semana das análises de resultado forte, então está no canal aí a playlist análises 2T23, preparando, essa semana agora começa a esquentar e aí preparando para a semana que vem, que é a semana Mad Max, que é a semana onde tem uma divulgação ridiculamente absurda de 350 mil análises. Petrobras com nova política de distribuição de dividendos, agora com a liberação de 45% do fluxo de caixa livre para a distribuição, verso 60% anteriormente, então uma redução aí na política de dividendo liberado. O petróleo subindo é um fator que eu observaria se tivesse comprado a operação, porque o governo não vai querer, na minha opinião, o efeito de inflacionamento de preço da commodity petróleo, afetando o preço da gasolina aqui dentro do Brasil, uma vez isso daí vai afetar diretamente a inflação e atrapalhar os planos do governo como um todo. Então acho que se a gente tiver a manutenção de preço de petróleo mais alto, e quando ele começar a afetar preço de paridade de gasolina aqui dentro do Brasil, a gente deve ver, muito provavelmente, o governo usando a Petrobras justamente para fazer esse buffer, para aliviar as coisas da inflação aqui dentro. Aí sim nós vamos ter um efeito negativo para a Petrobras, algo que eu tenho comentado há algum tempo já. Na continuidade do embate ali entre fundadores do Kabum e Magazine Luiza, agora a gente tem um pedido de arbitragem para desfazer a venda do Kabum para Magazine Luiza. Essa é uma história que não começa agora, eu não vejo muita relevância, mas é algo aí que tem acontecido. Desemprego caindo para 8%, isso divulgado na semana passada, menor em 9 anos, o que acaba sendo positivo, mostrando a continuidade de uma economia consideravelmente andando aí no Brasil. O PIB da União Europea, da zona do euro, subindo 0,3%, mais do que o esperado, ainda bem pouco ali, mas mais do que o esperado. O CPI, o Consumer Price Index, a inflação de lá, em junho desacelerando para 5,3%, mas ainda acima do previsto, o que inspira mais aperto monetário, continuidade daquele fator que a gente comenta, consistentemente de arrefecimento da economia ainda esperada por algum tempo. A China, por exemplo, não está conseguindo provavelmente estimular a economia local, como a gente viu pelos dados preliminares de indústria, divulgados hoje mais cedo. Resultados, a gente teve a Irani divulgando o resultado logo cedo. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento da sexta-feira passada, o Grid, a Neo Energia, Neo e Nel, Guararapes e Ambipá. E dúvida, dúvida, estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tinha dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe. Mais tarde, a gente tem a live aí no canal das 8 às 10 da noite. Valeu, galera, beijão! Valeu, galera.